Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 hábitos masculinos que destroem o cabelo. Na verdade, esse aqui é o parte 2, porque eu já fiz esse vídeo aqui no canal de 3 hábitos masculinos que destroem o cabelo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Se você não assistiu, vai lá que pode ser que algum daqueles 3 hábitos lá você comece aí, né? É bom você dar uma olhada pra não destruir o seu cabelo. E aí vocês ficaram com algumas dúvidas lá que eu resolvi fazer a parte 2, então aqui tô eu com mais 3 hábitos que a gente comete e a gente destrói o nosso cabelo por conta disso. Eu vou falar, vamos lá, a primeira pergunta que eu quero deixar aqui no início desse vídeo é o seguinte, lavar o cabelo todo dia destrói o cabelo ou não? Me diz aqui nos comentários o que você acha. Esse vai ser o último tópico aqui do vídeo, mas eu quis lançar a pergunta aqui no início porque isso foi uma pergunta que vocês fizeram demais, então eu quero saber a sua opinião. Não vale chegar lá no final do vídeo pra responder, me responde agora, desce aí e me fala. Você acha que lavar o cabelo todos os dias danifica sim ou não? Me diz aí. Enquanto você vai descendo aí pra me responder, eu vou falar sobre o primeiro hábito que a gente comete, a gente destrói o nosso cabelo, que é usar cera, gel ou pomada com frequência sem hidratar o cabelo. Cara, isso é uma parada que destrói o nosso cabelo de uma maneira que deixa o cabelo ressecado, quebradiço, sem brilho, ele fica totalmente opaco e assim, fica igual uma palha de aço. E você pode não tá percebendo porque o seu... E você acha que o seu cabelo é assim, mas é porque você já usa cera e gel há tanto tempo e nunca fez uma hidratação, então você acha que é o natural do seu cabelo ser ressecado, ser quebradiço, você sabe? Opaco. E às vezes não é. Só deve tá faltando hidratação no seu cabelo. Se você nunca fez hidratação na vida, com certeza o seu cabelo precisa de uma hidratação. Não é difícil fazer hidratação, é uma parada muito fácil. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, que eu mostrei na prática como você faz a hidratação no seu cabelo sem gastar mais nenhum tempo com isso. Você não vai gastar, tipo, ah, tem que ficar, sei lá, perder meia hora do meu dia pra fazer uma hidratação no cabelo ou não tem esse tempo. Cara, relaxa, não é só você que tem a vida corrida, não. Todo mundo tem a vida corrida, então, por isso tem um vídeo aqui no canal que eu falo como você hidratar o seu cabelo, tipo, sem perder ou sem investir mais tempo do seu dia nisso. Tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, vai lá dar uma olhada. Mas o que é importante você ficar alerta é, você usar cera, gel, pomada, todos os dias no seu cabelo, sem hidratar, isso vai fazer, vai destruir o seu cabelo. Segundo hábito que a gente comete que destrói o nosso cabelo é dormir com o cabelo molhado. Você chegar à noite cansado do trabalho, da academia, da faculdade, e aí você toma aquele banho, lava o cabelo, e aí você vai o quê? Dorme, deita pra dormir com o cabelo molhado. E aí, tipo, pô, mas o que que tem de mais deitar e dormir com o cabelo molhado? Por que que isso destrói o cabelo? É o seguinte, a umidade que fica no nosso cabelo, no couro cabeludo, na hora que a gente deita, essa umidade ajuda a criar calor, e esse calor da umidade, porque a gente deita, a gente abafou, então essa umidade, o calor que vai criando ali, faz o surgimento de fungos, e aí, esses fungos ali, por causa do calor, gente, por que? Ah, mas a minha cabeça tá limpa. Gente, por mais que a gente limpa, tem seres vivos em todo o ar, então assim, não é o tipo da coisa que tá limpo, tá tudo, não. O que ficou ali, abafou, tem a poeira que às vezes fica no quarto, enfim, por mais que a gente limpe, é fungo e bactéria, eles surgem assim, é só você dar um ambiente quentinho ali, que eles, opa, aqui tá quentinho, vamos aparecer por aqui. E é isso que acontece, na hora que você deita ali no seu travesseiro, a umidade e o calor, né, do seu corpo, faz essa criação desses fungos, e aí, esses fungos e essas bactérias é o que às vezes faz acontecer de ter a caspa e de ter a seborréia. E aí, fala, ah, beleza, mas não me importa, só caspa, esses pozinhos ficam saindo assim na blusa e tal, tô nem aí pra isso. Só que, essa caspa, ela pode virar uma seborréia e com o tempo pode ter queda de cabelo. E aí, pô, pelo amor de Deus, né, ficar careca, perder cabelo porque tá dormindo com o cabelo molhado, não faz sentido, né, gente? Então, isso é um hábito que a gente tem e a gente precisa ficar esperto. E aí, como que resolve isso? Primeiro passo é, ou se você consegue encaixar na sua rotina, deixar pra lavar a cabeça de manhã cedo, beleza, e aí você não precisa lavar à noite. Mas, se você não consegue criar a sua rotina, não cabe você lavar a cabeça de manhã ou você tem que lavar a cabeça à noite por algum outro motivo, cara, você pega o secador, coloca no ar ali no frio ou no morno, não joga aquele ar quente, vai numa distância ali e seca o seu cabelo antes de você deitar pra dormir, que aí você já vai ajudar, beleza? Não é o ideal, mas, né, não é legal ter essa rotina também de secar o cabelo com o secador todos os dias, mas, enfim, é melhor do que você dormir com o cabelo molhado, beleza? Então, esse é o segundo hábito que a gente comete e que destrói o nosso cabelo. Agora, bora lá! Você já deixou aqui nos comentários se você acha que lavar o cabelo todos os dias danifica o cabelo sim ou não? Então, vamos que agora eu vou te falar. Antes de eu te falar, se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui, cara, é viciante, você vai querer assistir todos os vídeos, mas não tem problema. Eles estão aí pra você assistir mesmo, você pode pegar, fazer um de boa flix, pega um final de semana, um final de tarde aí, vai assistindo todos os vídeos, você vai ver que só vai agregar aí no seu estilo, na sua vida, no seu cuidado, beleza? Vamos lá! Gente, é o seguinte, ao contrário do que muitas pessoas dizem, ficar com a raiz do cabelo molhada todos os dias, isso não danifica, não apodrece o cabelo, não faz nada disso. O que faz o cabelo, de repente, apodrecer, ficar o cabelo ruim, ter fungo, é a má higiene. Isso sim faz o cabelo ter os fungos ali, que foi o que eu falei, do ambiente quentinho e tal. Mas você ter, você molhar o seu cabelo, seu couro cabelo todos os dias, isso não tem problema. Não existe uma regra pra periodicidade pra você lavar o seu cabelo. Isso de lavar uma vez por semana, duas vezes por semana, todos os dias, não existe essa periodicidade. O que acontece é, o que vai definir isso é a região que você mora, o tipo do seu cabelo, se ele é oleoso, se ele é seco, a sua rotina, isso que vai, tipo, se você faz exercício, se você sua o cabelo, isso que vai mandar ali na periodicidade da lavagem do seu cabelo. O que acontece? Ficar com o cabelo sujo ou você, se você tem um cabelo muito oleoso, seu cabelo fica sujo. Por quê? A oleosidade dele vai pegar ali a poeira do ambiente, fumaça, enfim, a gente anda na rua, enfim, isso aí vai trazendo a sujeira pro seu couro cabeludo. Então, se você tem o cabelo oleoso, muito oleoso, de ficar, sabe, com aquele aspecto de molhado, cara, você precisa sim lavar o cabelo todos os dias. Se você treina, tipo eu, eu, cara, eu treino todos os dias. E aí, o tipo de treino que eu faço, eu suo muito o cabelo. Então, suei, molhei, andei na rua, enfim, mesmo que eu não tenha andado na rua, poeira do ambiente, cara, aquilo já leva sujeira pro seu couro cabeludo. Então, você pode sim, e você até precisa, lavar a sua cabeça todos os dias. O que você não pode é fazer o que eu falei, lavar e deitar pra dormir. O interessante é que você lave antes de dormir, ou que você lave e dê uma secada pra, né, não dormir com o cabelo molhado. Não deitar com o cabelo molhado. Se seu cabelo é seco, não tem problema você lavar o cabelo uma, duas vezes por semana. Não tem problema nenhum. Se ele é seco e você não, sei lá, não faz nada que suje o seu couro cabeludo. De repente, pode ser que você não pratique atividade física, mas você trabalha. De repente, você anda de moto e aí o capacete sua ali o seu couro cabeludo. Ou você usa capacete por conta do seu trabalho e aí você sua ali o couro cabeludo. Por mais que o seu cabelo seja seco, mas se você sua ele durante o dia, você precisa sim lavar o seu cabelo todos os dias. Não que você precise, né, mas assim, é interessante você lavar o seu cabelo todos os dias, né, pra não ter... Porque assim, a questão da sujeira ali vai vir os fungos, vem a caspa, vem a se borreia e é aquele... Todo aquele processo que eu já falei, pode ter queda de cabelo. Beleza? Então, tá aí. Desmistificado. Pode sim, não tem problema nenhum você lavar o seu cabelo todo dia. Não tem essa de tipo, ah, lavei o cabelo ontem, não vou lavar o cabelo hoje. Aí você dorme. Eu tô falando isso porque eu já fiz isso, eu já caí nesse mito. Às vezes eu chegava da academia, tinha suado e aí não lavava a cabeça porque eu tinha ouvido dizer que não era bom lavar a cabeça todo dia. Aí dormia com o cabelo molhado, suado, da academia. Às vezes eu tava coçando, acordava no dia seguinte com a cabeça coçando, por quê? Não lavei porque tinha escutado em algum lugar dizer que não me fazia bem lavar o cabelo todos os dias. Quando, na verdade, eu tava fazendo o pior. Eu tava dormindo com o cabelo molhado e sujo. Então, tá aí, desmistificado. Tô curioso pra ler os comentários de vocês aí. Não vale voltar e apagar agora que você respondeu, hein. Deixa lá. Curte o vídeo. Se você não viu o outro que eu gravei sobre três hábitos, a parte um, que destrói o cabelo masculino, vai lá que pode ser que você descubra outras coisas aí que você pode melhorar pra saúde do seu cabelo e ter um cabelo maneiro aí, beleza? Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!